Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, durante essa paralisação de jogos por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, a gente teve muita especulação envolvendo o Atlético, né? É Rony, é Dudu, é Gabigol. E quando você tem esses nomes em pauta, muita gente fala o seguinte, Ah, mas o Atlético precisa de jogadores de peso, o Atlético precisa de jogadores prontos, o Atlético precisa ser um time mais preparado para os momentos mais decisivos da temporada. E não que eu discorde disso, muito pelo contrário, eu concordo e concordo bastante. Só que o grande ponto que eu trago para o debate aqui é, eu acho que o Atlético, igual a Flamengo, eu acho que o Atlético, igual a Galo, igual a Palmeiras, tem um grande time. O grande ponto é a maneira como olham para esse Atlético. O grande ponto é a maneira como enxergam esse Atlético. Talvez esses times tenham um ou outros jogadores mais consolidados, uma referência ou outra. Principalmente o Flamengo e o Atlético Mineiro, que eu acho que o Galo tem o Hulk, que realmente aí o Atlético não tem ninguém comparável, e o Flamengo tem um elenco de quase um bilhão. Mas se você pegar, por exemplo, o Palmeiras, qual é a grande diferença que o Palmeiras tem hoje do Atlético? Jogadores vindo da base. Mas se você for pegar, inclusive, o jogo Atlético e o Palmeiras, um jogo extremamente equilibrado. O Internacional, que colocavam como, nossa, o Internacional, qual é o grande diferencial que o Inter tem sobre o Atlético? Eu acho extremamente equilibrado. Talvez uma peça ou outra ali no ataque. O Galo, o Galo tem o Hulk e o Paulinho. De resto, extremamente equilibrado. Então, eu acho que muito dessa nossa ânsia por jogadores de peso, por jogadores prontos, por jogadores do hype, da mídia, no final das contas, fala muito mais sobre a maneira como a gente vê o Atlético do que o real impacto que esses jogadores, eles naturalmente teriam. E não que eu tô falando que um Dudu, que um Gabigol, não seriam boas peças pro Atlético. Mas se você for pegar de maneira mais ampla, cara, assim, no gol, o Everton, Everson, o Rocher e Rossi. Além, obviamente, do Bento. O Atlético sai perdendo demais? E eu vejo o Bento como o melhor desses goleiros. Eu não sei se o Atlético, pô, perderia ou ganharia alguma coisa trocando o Bento pelo Everson ou o Bento pelo Rossi. Acho que não, inclusive. Acho que não. O goleiro mais completo, goleiro no auge, goleiro em fase de crescimento, goleiro extremamente decisivo, pegador de pênalti, boa envergadura, boa capacidade de mano a mano. Eu tô super satisfeito com o Bento. Aí você vai pegar os laterais dos outros times. Qual lateral é muito melhor do que o Lucas Esquivel? Ah, o Ayrton Lucas, o Arana, o Piqueires, eles são muito melhores do que o Esquivel? A pergunta hoje, inclusive, por tudo que o Esquivel vem entregando é, eles são melhores que o Esquivel? O Esquivel é um dos jogadores com mais capacidade de criar chances no campeonato. Esquivel vem participando de gols constantemente. Nos últimos jogos do Atlético, basicamente, todos tiveram, pelo menos ali a mínima participação do Esquivel participou de gol contra o Juventude, participou de gol contra o Vasco, participa de gol contra o Palmeiras. Eu não sei. Eu vejo muito mais o torcedor do Flamengo revoltado com o Ayrton Lucas do que a gente incomodado com o Lucas Esquivel. Aí na lateral direita, Varela, Bustos, mas quem? O Saravia? Mike? Talvez o Mike esteja na frente do que o Léo Godói entrega hoje, mas é muito na frente. O Atlético, porra, vai deixar de ganhar alguma coisa porque eles têm o Mike e a gente tem o Léo Godói? Inclusive, acho o Léo Godói um jogador com mais capacidade ofensiva que o Mike. Num jogo mata-mata, acho que o Léo Godói tem mais capacidade de tirar um coelho da cartola. Aí você vai para a defesa. A defesa, talvez, a gente sofra ainda mais com a falta de nome. Porque eu vejo um Flamengo acima da média, Léo Ortiz, Léo Pereira, uma zaga realmente muito boa. Mas o Galo está jogando com batalha na zaga. Acabou de perder o Gemerson. Vai trazer o Júnior Alonso? Muito bom zagueiro. Mas, pô, o que Thiago Heleno e Kaique Rocha veem jogando na temporada, Gustavo Gomes não está jogando. O que o Thiago Heleno joga hoje, óbvio, está machucado, enfim. O Gustavo Gomes não vem jogando. Aí você olha para o Inter, Vitão, Robert e Renan. Grande muito do Atlético? Eu não acho, cara. Por que isso? Eu acho que você tem que se desprender do nome e ver campo. O campo mostra que o Thiago Heleno, o Kaique Rocha e o Gamarra são zagueiros ótimos. Em todos os sentidos. Bola aérea do Kaique é excelente. Capacidade de confronto do Thiago Heleno é absurda. A imposição física do Gamarra é muito boa. Sabe? Então você tem uma linha defensiva que... Será que você perde muito para os times mais hypados do futebol brasileiro? Acho que não. Aí é a pergunta que fica. O Atlético é um time de menos mídia. Mas será que precisa tanto dessa mídia? Aí você vai para o meio campo. Disputa ali de primeiro volante. Pulgar, Otávio, Zé Rafael, Eric. Aí quem é o outro que eu estou esquecendo? Flamengo, Atlético, Mineiro, Palmeiras, Inter. O do Inter é o Thiago Maia. Assim, de solução ofensiva eu tenho certeza que o Eric é o melhor. Que pode entregar gols, que pode entregar assistência. Mas certeza absoluta que o Eric é o melhor. Aí você tem, óbvio, um Otávio que marca um pouco melhor aqui. Você tem a boa dinâmica de jogo do Zé Rafael em transições. Mas o Eric também não é um volante que está muito atrás desses. Muito pelo contrário. Um volante que eu acho que em alguns critérios se coloca em uma posição ali bem protagonista. Aí você olha para um setor que aí realmente a coisa começa a ficar forte. Porque você fala de Delacruz e Arrascaeta no Flamengo. Tem o Gerson ainda. Você fala de Zaratio no Galo. Igor Gomes. Bons jogadores ali. Você fala no Inter de Alain Patrick e Maurício. Você fala no Palmeiras de Rafael Veiga. E de outros nomes. Mas o Atlético tem Fernandinho e Bruno Zappelli. Que lideram todas as estatísticas e a gente já mostrou isso aqui no canal. Em relação à construção de jogadas. Mais passes decisivos, mais passes progressivos, mais arrancadas progressivas. O expected access maior. Que é a capacidade dos passes virarem assistência. A gente tem um dos meio-campos mais talentosos do futebol brasileiro. Aí, por exemplo, quando eu digo que é falta de mídia. Essa semana, na TNT Esportes, debateram qual era o melhor meio-campista do futebol brasileiro. E não botaram nem Fernandinho, nem Bruno Zappelli. Mas contra Palmeiras, contra Inter, os principais jogos que a gente teve na temporada, a gente sabe quem acabou falando mais alto. Quem acabou entrando e fazendo a diferença dentro de campo. O Bruno Zappelli, que é um jogador que até a própria toxida do Atlético hoje ainda não reconhece como deveria. Um jogador que, porra, eu não sei do que ele perde para os outros, não. O Fernandinho nem se fala. O Fernandinho, a gente está falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas o Bruno Zappelli, em comparação, sei lá, ao Maurício, ao Rafael Veiga hoje, perde nada. Aí você vai um pouquinho mais para frente, óbvio. Aí você pega Paulinho, você pega Ruck, você pega Pedro, você pega Cebolinha, você pega Hendrik, que está saindo, tá? Mas você pega Estevão, você pega, porra, Borré, você pega Enervalência, você pega, enfim, bastante gente boa. Mas o Canóbio, um Canóbiozinho, você acha que um Palmeiras não aceitaria? Você acha que um Abel Ferreira não amaria trabalhar com um Canóbiozinho voando do jeito que está? Que o Cudê negaria um Canóbio pressionando, incomodando, extremamente eficiente no último terço, criando oportunidade, fazendo gol? Ah, eu acho que esses treinadores não perderiam oportunidade jamais. Não perderiam oportunidade jamais. Aí você tem ali um Pablo de boa movimentação, boas dinâmicas ofensivas, um Mastriani sendo mais esse cara de área. Aí boas opções, como Coelho, o Comunicão, por exemplo. O Galo, cara, nesse jogador de ponta, tem que apelar para a base. É Alisson, é Cadu. Será que o Coelho entrega menos que esses caras? Lembrando que o Coelho chegou a ser o jogador que mais criou chance no retorno do Campeonato Brasileiro ano passado. Será que o Coelho queria muito menos do que, sei lá, um Lázaro do Palmeiras? Eu nem estou falando quem é melhor, quem é pior. Eu estou falando quem entrega mais, sabe? Quem dentro de campo entrega mais, porque eu acho que quem veste a camisa do Atlético naturalmente é potencializado. Assim, é uma brincadeira que rola das outras torcidas, mas que tem jogador que só joga no Atlético. Eu não sei nem se tem jogador que só joga no Atlético. Mas eu acho que todos os jogadores do Atlético, de alguma maneira, eles estão preparados para competir contra os maiores. Ah, mas Thiago, ano passado, quando a gente pegou o Flamengo, a gente sofreu. Eu vejo esse time num ponto melhor do que estava na temporada passada. Ah, eu pelo menos enxergo dessa maneira. Eu vejo esse time num ponto de evolução da temporada passada. Acho que o Esquivel mais maduro, o Zapeli mais maduro, o Carnóvio mais maduro, o Coelho mais maduro, o Eric mais maduro, o Fernandinho mais impactante. A defesa muito mais estabelecida. Então, assim, eu vejo que o Atlético tem um caminho desde a final da Libertadores. A campanha da final da Libertadores foi muito importante, traz experiência, traz bagagem. Aí você tem os jogos da temporada passada, que foram derrotas duras, que também traz experiência, traz bagagem. Acho que no final das contas é um Atlético lapidado pela vitória e pela derrota para ser um clube mais competitivo essa temporada e ainda tem a adição de um treinador vencedor. Então volto a dizer, o Atlético é um time que tem menos mídia? Talvez. O exemplo da TNT Sports essa semana diz isso. Mas precisa ter mídia? O que o Atlético entrega hoje seria muito diferente... Sério mesmo, se o Atlético fosse Everson, vamos pensar aqui, Saravia, aí Robert Renan e Gustavo Gomes e Piqueires. Aí no meio campo Zé Rafael, no meio campo Otávio, no meio campo Rafael Veiga, no meio campo, na frente Wesley, na frente. Deixa eu pensar outro ponto aqui desses principais times. Lázaro e na frente... Porra, o Borré, do que vem jogando esse time, não tá jogando mais que o Atlético, jamais. É um time mais caro, é um time mais raipado, é um time de mais nome. Mas campo, o que o campo fala, esse time não tá jogando mais que o Atlético, jamais. Jamais.